Música Wagner se prepara para a cobrança Ramiro, casquinha para o Cazares Levou bem a marcação o Cazares Chegou o Kevin, bola sobrou Na direita, domina bem o mosquito Vai para o fundo, tome cruzamento Cazares, gol Do Corinthians Sabe de quem? Cazares É o nome da emoção Para o Nenê, deixa eu passar para o Wellington Sai jogando o Corinthians Fagner, Gabriel, bom toque Acionando o Gustavo pela direita O jogo está concentrado por lá Aí vem o Gustavo Gabriel foi pelo meio, tocou no Cazares Bateu para o gol Gol Do Corinthians Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.